Olá, meu nome é Kezia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro 101 Perguntas e Respostas para Investidores Iniciantes. Esse livro é da Suno Research, que é uma casa de análise brasileira. Esse livro é dedicado para pessoas que ainda não começaram a investir ou que já estão na renda fixa, mas querem começar a aportar na renda variável. O livro tem um direcionamento para investidores iniciantes, então a linguagem vai ser bem simplificada e alguns termos do mercado financeiro vão ser explicados no livro. O objetivo desse vídeo é fazer um resumo do livro apontando os pontos principais que a gente pode encontrar na obra. O primeiro capítulo é voltado para os primeiros passos que os investidores devem tomar antes de começar a investir. Alguns assuntos como pagar suas dívidas antes de começar a investir, como poupar todo mês e como abrir uma conta em uma corretora. Como o livro tem um formato de perguntas e respostas, esses assuntos são abordados, mas de uma maneira mais simplificada. A equipe da Suno, ela utiliza e prega a visão do buy and hold, que seria comprar e segurar por muito tempo. Então, você compra uma ação e você vira sócio daquela empresa durante vários anos. E você vai ganhar dinheiro com esse investimento, tanto com uma valorização a longo prazo da empresa, quanto com os dividendos. Os autores vão dar alguns direcionamentos para quem quer começar a investir no mercado acionário. Por exemplo, utilizar o método buy and hold para investir para um longo prazo, separar no mínimo R$ 1.000 para começar a investir em ações, já que normalmente no mercado comum ações são negociadas no lote de 100. Então, a gente vai ter que comprar no mínimo 100 ações. Mas é importante lembrar também que existe um mercado fracionário, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Os autores também dão orientação sobre o tipo de ativo que devemos começar ao investir no mercado do funcionário. Por exemplo, seria melhor para eles investir em fundos imobiliários, que seria um ativo menos volátil, ou seja, que tem menos variação no preço do que em ações, por exemplo. No começo do livro, os autores também dão alguns direcionamentos sobre como o mercado de capital funciona. Por exemplo, eles deixam bem claro que não existe dinheiro fácil na bolsa de valores. Então, se você quer construir um patrimônio sólido a longo prazo, você precisa ter paciência. Tanto é que a maioria dos investidores de sucesso são pessoas mais velhas, como o próprio investidor Warren Buffett. Com relação a como montar uma carteira de investimentos, os autores também dão algumas dicas, como no começo, quando você tem pouco dinheiro para investir, talvez seja melhor se utilizar do mercado fracionário. Ou seja, é um mercado dentro do mercado de capitais, onde você pode comprar ações de unidade, por exemplo. Esse é um mercado menos líquido, ou seja, tem menos gente comprando e vendendo ações lá, do que no mercado comum, que é um mercado que você compra de 100 em 100 ações, por exemplo. Porém, é uma alternativa para os investidores iniciantes, que ainda não têm um valor alto para investir no mercado. Também existe uma discussão sobre quais tipos de ações investir no começo, se é melhor investir em ações ordinárias ou ações preferenciais. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre os tipos de ações. Mas, grosso modo, o que seriam ações ordinárias? Seriam as ações que dão direito a voto em assembleia, seja só as ações dos sócios propriamente ditas da empresa. E, no caso das ações preferenciais, elas dão direito aos proventos da empresa, não a voto em assembleia. O livre aconselha não escolher mais do que três ativos do mesmo setor e buscar sempre aquelas empresas que têm liderança naquele setor, tenham boa governança e estejam economicamente saudáveis. Ou seja, que estejam gerando caixa e tenham menos dívidas. Também é aconselhado que você acompanhe sua carteira de investimento no mínimo uma vez por ano, para ter certeza que as empresas que você escolheu ainda fazem sentido para o portfólio. Esse acompanhamento vai permitir que você observe se a empresa está criando mais dívidas do que ela deveria, se ela está perdendo market share e se a gestão ainda continua fazendo boas escolhas de investimento para o capital da empresa. Os autores também utilizam o capítulo inteiro para falar sobre fundos imobiliários, que são, tecnicamente, fundos de imóveis negociados na bolsa de valores. Mas, os agudicários afirmam que, comparado ao mercado acionário, o mercado de fundos imobiliários tende a se valorizar menos no decorrer do longuíssimo prazo. Logo, é importante ter uma carteira diversificada entre fundos imobiliários e ações. Agora, falando sobre ações, o mito que os autores desmentem é que o mercado acionário é um mercado arriscado. Muita gente perde dinheiro na bolsa de valores. Mas eles falam que esse mercado não é arriscado se você souber escolher empresas sólidas, que tenham um bom histórico de rentabilidade no decorrer dos anos e uma dívida controlada. Além disso, essas empresas também precisam estar em setores não cíclicos, ou seja, aqueles setores que vão sofrer menos com as crises, como o setor de energia, por exemplo, e que tem uma característica de perenidade, ou seja, que continue gerando lucros no decorrer de vários anos. Normalmente, essas empresas já bem estabelecidas são pagadoras de dividendos, ou seja, elas tiram a parte do lucro delas e distribuem em forma de dinheiro para os seus acionistas. Além de escolher essas empresas maduras, uma maneira também de reduzir a volatilidade do mercado acionário é diversificando sua carteira. Um dos principais motivos para investir em ação é a valorização no longo prazo, então nós vamos ver nosso dinheiro crescer mais no decorrer dos anos e sendo protegido da inflação. Tecnicamente, nós podemos ganhar dinheiro com a valorização do papel, ou seja, comprando a 10 reais e vendo ele crescer até 20, por exemplo, com dividendos ou juros sobre capital próprio, que são os proventos que a empresa paga para os acionistas, e com alugar de ações, ou seja, quem investe para o longo prazo tem a possibilidade de alugar suas ações para outros investidores que queiram fazer investimentos de curto prazo. Quem aluga ações acaba ganhando esse dinheiro extra. Porém, mesmo incentivando o buy and hold, a equipe da Suno aponta alguns sinais de que está na hora de vender a ação, por exemplo, quando o valuation dela está caro, ou seja, quando ela está sendo negociada na bolsa de valores com um valor maior do que o valor real dela, quando a sua rentabilidade diminui justamente por causa de fatores de governança dentro da empresa, ou quando surgir outras oportunidades melhores de investimento. Então, esses são os três fatores que os autores dizem que seriam um bom motivo para vender uma ação. Outro tópico que os autores tratam são os ativos internacionais, ou seja, stocks e REITs, ações e os equivalentes aos fundos imobiliários negociados nos Estados Unidos. É importante se expor a esses investimentos fora do país justamente para fugir do risco Brasil e ter seu capital exposto a legislações diferentes. Ou seja, não tem uma concentração muito grande de capital apenas no Brasil e se expor a outros mercados. Existem vários ativos que a gente pode utilizar também para se expor ao mercado internacional, como BDRs, Brazilian Depository Receipts, ETFs ou Exchange Traded Funds, ou abrir uma corretora nos Estados Unidos. Eles incentivam o investimento em BDRs e investimento direto no exterior, abrindo uma conta em uma corretora. O grande problema das BDRs é que a maioria delas, também chamada de BDRs não patrocinadas, elas só podem ser acessadas a investidores qualificados, ou seja, aqueles que têm mais de um milhão em investimentos. Então o investidor iniciante acaba ficando de fora desse ativo. Então o melhor mesmo seria abrir uma conta em uma corretora fora. A equipe do Assumo também incentiva o investimento em outros tipos de ativo, como debêntures, que são títulos de dívida de empresas. ETFs, mas principalmente ETFs que vão seguir empresas americanas, porque os ETFs de empresas brasileiras acabam tendo muitas empresas cíclicas no seu portfólio, então isso acaba impactando os resultados do ETF. E também existem investimentos que os autores desaconselham, como COIS, criptomoedas, fundos multimercado, fundos de private equity, entre outros. Com relação à análise das empresas, os autores aconselham a usar indicadores fundamentalistas, aqueles que vão olhar ao fundo os resultados da empresa, vendo os seus fundamentos. Mas a principal mensagem seria que é melhor escolher empresas que geram caixa, pois no fim das contas é esse fluxo de caixa constante que vai manter a empresa no decorrer do tempo. Outro ponto interessante do livro é quando os autores discutem algumas estratégias de investimento. A estratégia do Assumo, por exemplo, de investir em empresas com 6% ou mais de dividend yield é dita como uma estratégia boa. O dividend yield é, tecnicamente, quanto de dividendos a gente vai estar recebendo ao investir em uma empresa com um preço X. Então, quanto maior o dividend yield, melhor. Mais dinheiro a gente vai estar recebendo. Porém, não é aconselhado investir em uma empresa apenas observando o dividend yield. Também, a gente tem que dar uma olhada na qualidade desses dividendos e eles vão continuar no longo prazo. Então, para os autores investirem em ações brasileiras, em fundos imobiliários e ações exteriores, já seria uma exposição bastante interessante para um portfólio. Então, é isso. O livro é bem fácil de se entender. Então, é uma leitura aconselhada, principalmente para quem está começando a investir. Não tem muitos termos técnicos e algumas dúvidas são esclarecidas de formas bem simples. O 101 Perguntas e Respostas pode ser encontrado na versão Kindle, que é essa que eu mostrei no começo do vídeo, ou na versão de papel mesmo física. Eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo caso você queira dar uma olhada no livro. Pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou desse tipo de resumo, não deixa de dar o joinha, se inscrever no canal para mais conteúdo e comenta aqui embaixo caso você tenha alguma sugestão de livros para ser resumido aqui no canal. Até logo! Tchau! Tchau!